Olá, boa noite. A polícia conclui inquérito e responsabiliza a adolescente de 12 anos pela morte da colega asfixiada em sala de aula no município de Cachoeirinha. A participação de outras estudantes foi descartada. Os investigadores ouviram mais de 20 testemunhas entre alunos e equipe de socorro. Concluíram que o estrangulamento aconteceu durante uma briga entre as meninas. Ainda segundo a investigação, Marta Gonçalves, de 14 anos, poderia até ter sido reanimada se os socorristas tivessem sido informados da asfixia. A adolescente suspeita, no entanto, afirmou que a vítima havia batido a cabeça. Agora o inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público, que deve decidir se determina ou não a apreensão da suspeita. Ônibus e lotações de Porto Alegre começaram a aceitar cartão de débito e crédito. O projeto ainda é piloto, foi lançado hoje e poucos veículos estão equipados com a novidade. Mas, se der certo, a Prefeitura quer expandir o serviço para toda a frota. A ideia é dar mais segurança e praticidade aos usuários do transporte coletivo. A partir de hoje, o sistema está em teste pelos próximos 30 dias na linha Menino Deus do Lotação. Nesta fase, a empresa vai disponibilizar cartões com a tecnologia Contactless, ou seja, que dispensa digitar a senha e faz o débito ou a cobrança na fatura do crédito por aproximação. A maioria dos bancos já possui esta tecnologia. Ele vai encostar o seu cartão e vai ter debitado ou da sua conta corrente, caso seja um cartão de débito, ou vai ter o lançamento do valor da passagem na sua fatura, como ele recebe em casa hoje o cartão de crédito. A gente passa daqui a 15 dias para um projeto piloto, que são cinco linhas de ônibus completas, uma de cada consórcio, mais uma linha da Carris, e duas linhas completas do táxi-lotação para começar a identificar isso. Passando essa parte de demo, passando o piloto, que deve levar 90 dias para que todos os ajustes sejam necessários, a nossa ideia é fazer um rollout depois, até o final do ano, para que a gente tenha isso implantado em toda a frota. E um mutirão para estimular a legalização dos vendedores ambulantes foi montado esta semana no centro de Porto Alegre. Uma iniciativa que é resultado do aumento no número desses profissionais aqui na capital. A Feira de Oportunidades para Ambulantes busca legalizar os vendedores que hoje estão trabalhando na irregularidade. Ou eles fazem um produto em casa, ou um exemplo que a gente tem hoje, um grande aumento, são essas pessoas que estão vendendo frutas nas esquinas, que teve um aumento muito grande nos últimos tempos. Esses são irregulares, que vendem um produto que não é contrabandeado, que não é roubado, é um produto que tem uma origem. Os ilegais, já por sua vez, são produtos que não têm uma origem comprovada. Nos casos onde não é possível a regularização, a feira oferece outras oportunidades, como o Cine Móvel, que disponibiliza vagas no mercado de trabalho. O Senac, Sebrae e Senai oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional. Valdemar trabalha há 33 anos como vendedor de frutas nos terminais de ônibus no centro. Na feira, ele viu a possibilidade de ter a própria banca. Apareceu essa oportunidade de, no caso de eu pegar uma banca para mim trabalhar, eu trabalhar, eu vim aqui arriscar para ver se consigo. A maior procura é para regularizar os serviços que muitos ambulantes já oferecem no centro de Porto Alegre, como venda de lanches, frutas e objetos. Nesses casos, a regularização não é possível. É nós tirarmos eles do centro, inserirmos, darmos uma identificação para eles e eles serem regularizados e trabalharem dentro das normas legais. A feira de oportunidades para ambulantes acontece até quinta-feira no Largo Glênio Pérez. As inscrições para oficinas e cursos estão abertas durante todos os dias do evento. Aberta hoje oficialmente a Expo Agro 2017, no Parque de Exposições da Fubra, em Rio Pardo. Mais de 400 expositores participam desta edição da feira, que é considerada a maior da agricultura familiar. A expectativa dos organizadores é superar os números do ano passado. Até quinta-feira, quando o evento termina, são esperados mais de 80 mil visitantes e comercialização acima de 40 milhões de reais. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E no dia da Síndrome de Down, uma boa notícia. Diminuiu o preconceito e a sociedade avança no apoio às pessoas que nasceram com essa alteração genética. Nós já voltamos. O tempo continua firme nesta quarta-feira. O sol aparece entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul. E as temperaturas ficam agradáveis. Em Novo Hamburgo, máxima de 29 graus. Assim como em São Borja, onde o dia começa com mínima de 15. Já em Santa Cruz do Sul, os termômetros voltam a atingir a marca dos 30 graus. Na serra, a temperatura fica na casa dos 28, em Caxias do Sul. E em Pelotas, mínima de 18 e máxima que não deve passar dos 27. Tomaram posse nesta tarde os novos membros do CODENE, o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra do Rio Grande do Sul. A solenidade foi realizada no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. Criado em 1988, o CODENE busca eliminar desigualdades e discriminações que atingem a comunidade afrodescendente, além de propor políticas públicas a favor dos negros. E no Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente mostra as conquistas de quem possui esse tipo de alteração genética. Sabemos que há muito o que melhorar, o preconceito ainda existe, mas a informação e a evolução de toda a sociedade aumentaram o suporte para o desenvolvimento de quem nasceu com a síndrome. Os amigos se conheceram na escola e hoje são colegas na mesma turma no terceiro ano do Colégio Piratini. O João tem dificuldades de fala, então ele usa o tablet para se comunicar. Meu nome é João Vicente Fiorentini. Uso a tecnologia para me ajudar na comunicação e nos estudos. A Raíssa tem 19 anos. Ainda está decidindo se vai fazer o vestibular, mas é uma aluna dedicada. Qual é a tua matéria preferida? É biologia, sociologia, filosofia e ensino religioso. Hoje os dois vestiram a camiseta da Semana Estadual da Conscientização sobre a Síndrome de Down e entraram em outras turmas da escola. Eles distribuíram cartilhas que, de forma didática, buscam aproximar a sociedade desta, que não é uma doença, mas uma deficiência. A alteração de um cromossomo a mais no par 21 pode ocasionar problemas de visão e audição, dificuldades neurológicas, motoras e da fala. Mas a forma diferente de aprender as coisas não impede que eles aprendam de tudo. Eu procurei um pós que me ajudasse nisso. Eles foram sempre participativos. E o curso ainda está no início, né? Comecei o ano passado, mas já está começando a me dar uma luz no fim do turno. De saber como trabalhar com a inclusão como um todo, respeitando o tempo deles. Ontem, na Assembleia Legislativa, foi aberta a semana que tem uma ampla programação em pelo menos sete cidades gaúchas até o dia 28 de março. Um seminário internacional discutiu o papel da família no desenvolvimento pleno da pessoa com síndrome de Down. Quando a gente acolhe, quando a gente escuta, quando a gente chora junto, a gente dá para ela força para ela começar a caminhar sozinha. A gente não faz um trabalho que crie uma codependência. Não, o objetivo nunca é esse. A operação carne fraca está afetando as vendas do produto no mercado internacional. Apesar de nenhuma empresa gaúcha estar diretamente envolvida no esquema, o escândalo repercute aqui no Estado. Além do risco às exportações gaúchas, os consumidores também estão com o pé atrás. A carne que deu nome à operação não é daqui, mas o consumidor anda preocupado. Os mais radicais dizem que vão maneirar no consumo. Em casa, geralmente, a gente vai comer até agora no queijo, vai comer alguma coisa mais leve, até mais nos legumes. Depois da operação da Polícia Federal, que desarticulou um esquema para a produção de alimentos adulterados, o setor de exportação viu sua credibilidade abalada. Mesmo nos Estados, sem qualquer ligação com as denúncias, houve impacto no varejo. Os primeiros dias depois do escândalo da operação carne fraca, deflagrada na sexta-feira, foram os piores para o Rio Grande do Sul. Especialistas do setor estimam que a venda de carnes tenha diminuído entre 20% e 24% só no fim de semana. A queda é praticamente a mesma sofrida pelo setor durante todo o ano passado. Mesmo assim, o Sindicato de Carnes e Derivados do Estado não acredita em redução dos preços em açougues e supermercados. Aposto, inclusive, numa recuperação quase imediata do setor. Sempre quando acontece uma notícia trágica dessa, há uma queda no consumo. Mas, gradativamente, com as notícias do jornal, sabendo que as empresas vão continuar exportando, que os países não fizeram nenhuma restrição, que foi coisas pontuais, que não aconteceu nada aqui no Rio Grande do Sul, então, gradativamente, se volta ao consumo que já estava baixo, mas volta ao consumo que estava. Hoje, no Rio Grande do Sul, oito frigoríficos exportam para 140 países, sendo China e Rússia os maiores compradores. Só no ano passado, o volume de exportações chegou a 120 mil toneladas. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, foram arrecadados 2 bilhões de dólares. Mas, apesar de todo otimismo, este economista alerta. Abalos no setor atingiriam principalmente os trabalhadores. O setor de abates de animais emprega 56 mil trabalhadores com carteira assinada. E, se formos olhar com o total, 320 mil do agronegócio, é 17% também do emprego. Então, há um risco bastante grande, assim, para o setor. Os primeiros atingidos podem ser esses trabalhadores, dessas plantas atingidas, embora no Rio Grande do Sul não tenha, até agora não se sabe de nenhuma. Enquanto a operação se desdobra, o consumidor torce para que outros respingos não atinjam o Estado. Afinal, tem muita gente que não abre mão da carne. E assim, nós encerramos o 2ª edição de hoje e voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! E assim, nós encerramos o 2ª edição de hoje e voltamos amanhã com novas informações. E aí